O que é a minha essência? Senti que mexeu com a minha essência feminina. Foi fundamentalmente o que eu senti. Após ter feito ontem o empoderamento, senti que algo mexeu na minha essência. Eu senti e eu, e as pessoas à minha volta também, de facto, o feedback que me deram foi esse. Que a minha essência feminina está mais revelada, nos meus olhos há um brilho diferente e eu sinto uma energia também que despertou. Sim, sim, sim. Eu estou a criar um espaço e, de facto, nada é por acaso. O espaço que eu fui ver tem uma sala de formação maravilhosa, com uma luz fantástica. E quando ontem fiz o empoderamento e o idilio falou em nós criarmos no nosso espaço essa formação, dar às nossas pacientes, e eu perspetivei e fazê-lo lá. Muito boa. Muito boa mesmo. Porque foi, no fundo, um recordar de conhecimentos que eu já tinha e foi um reforço de novos conhecimentos e depois o meio envolvente também veio reforçar e veio como energizar todo o conhecimento que toda a casa... Há toda uma essência feminina que eu sinto, essa vibração, o conjunto que se desenvolveu aqui. Penso que eu e todas nós sentimos isso, se calhar de uma forma inconsciente, mas que, de facto, veio inaltecer algo que nós, mulheres, tínhamos muitas das vezes apagado, não é? E tudo isso foi um despertar dos sentidos.